Começou 2016, todo mundo falando em crise por aí, só que a Brumax traz pra você excelentes preços e oportunidades. Por quê? Porque fabrica seus próprios produtos, seu Gilberto. É, e a Brumax vem no crescimento, ela tá conseguindo manter os preços do ano passado. Começamos em 2016 com o pé direito, em alguns produtos, até com alguns contos. Ela deu uma vasta linha de produtos. Você aqui comprou num dia, no outro dia nós estamos entregando gratuitamente, seja a sua casa, seja o seu estabelecimento. Fazemos entrega em Bauru e toda a região. E um raio de 200 quilômetros, inclusive. Até um raio de 200 quilômetros. Excelente. Como nós temos profissionais à altura, sempre orientando o produto certo para o local certo, nós trazemos economia para você de verdade. E a Brumax, o Gilberto, não para por aí não. Ela está muito preocupada com algo muito sério que está acontecendo no Brasil. Exatamente. É a dengue, é a chikungunha, é a zika vírus, é um produto à base de citronela. É, fabricação própria, um litro. Você pulverizou nos cantos, ele chega a durar de 3 a 6 horas. É um produto seguro a crianças, animais, adultos. Ou seja, um produto que repele com segurança e com garantia da Brumax. E o preço é sensacional. Aí, Giovanni, que eu ia falar no final. Um litro de 17 reais por apenas 13 reais com essa durabilidade. Só que na Brumax... Rende demais, né? Rende demais e é barato também. Exatamente. E você tem muito mais. O ano 2015, coração do brasileiro bateu. Brumax, Brumax, Brumax. Em 2016, usando chinelo antes de essa. Seja nas férias, seja na sua casa, o seu coração só vai poder bater. Brumax, Brumax, Brumax. Duas lojas para bem entender. Vigilumalta 310, 1º de agosto, 12h37. Vem economizar de verdade aqui na Brumax. Vigilumalta 310, 1º de agosto, 12h37.